Tá gravando a grezada. É, tamo lá. Eu acho que agora vai ser minha última. E vai mudar a Lepau com as duas mãos. Pelo que eu entendi, a dinâmica vai ser... Pelo que eu entendi, a dinâmica agora é o seguinte. Eles puxam e depois nos liberam. É, dá uma puxadinha. Acho que esquenta o pneu e... ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.